O governo Flávio Dino e Brandão tem uma série de obras estruturantes na cidade de Bacabal, restaurante popular, parque ambiental e shopping da criança. Hoje nós atendemos crianças de todas as cidades, várias cidades, pela equipe MUT. Nossa equipe MUT é formada por todas as especialidades que precisam para desenvolver uma melhor qualidade na criança com desenvolvimento em atraso. O shopping da criança, para mim, para minha filha, representa muito, pois Bacabal estava precisando mesmo do shopping da criança, porque aqui o atendimento é maravilhoso. O governo também construiu a Praça da Família, o Colégio Militar e o Hospital Laura Vasconcelos, que já realizou mais de 15 mil cirurgias desde 2017. Onde nós atendemos serviços de urgência e emergência em clínica médica, cirurgia geral, ortopedia e neurocirurgia. E dentre tantas vidas, nós tivemos mais de 2 milhões de atendimentos ao longo desses quase 6 anos. Além disso, Bacabal ganhou um IEMA, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Foi construída ainda a estrada vicinal até o povoado da Gleba Alentejo, para a alegria dos moradores que esperavam pela estrada há mais de 3 décadas. Essa estrada era só um caminho, mal cabia uma pessoa andando, né? Que nós, era um sonho a ser realizado há 31 anos, que era a nossa estrada, Alentejo. Ficou muito boa, eu gostei muito do trabalho. O governo Brandão e Dino também recuperou o trecho da MA245, que liga Bacabal, a Lago da Pedra. E a cidade recebeu viaturas policiais e reforma do batalhão da PM. E tem mais, o Emonúcleo está quase pronto e a reforma da Universidade Estadual do Maranhão em andamento. Bacabal, cidade com a marca de desenvolvimento do governo Brandão e Dino.